Aqui na roça São Meia Que é um mato bonito Que é um canal São Meia São Picado Que é o nome eu sou pai Aê, estamos aqui Na roça do João Meia Muito bonita aqui Fazendo mais um vídeo aqui na roça Fazendo mais um vídeo aqui No canal São Meia Obrigado Fala com o João Meia Ô Gael, fala aí, badeiro Olha um moleque aí no meio da roça Que carroça? Fala aí, badeiro Aê, arroz Fala aí, badeiro Fala aí Ô Badeiro não, badeiro Fala aqui, ó Fala aqui pra turma aqui, ó Ô Gael Fala aí da roça aí Do João Meia Aqui da roça Senhor, olha aqui, ó João Meia, João Meia Fala pra se inscrever no canal, gente Pega o cabelo Pega o cabelo Pega o cabelo Fala também, fala aí, fala aí Manda abraço Fala aí pra turma aí, gente Ó, cadê? A turma assim é com o sabão E todas as tá O canãozão, meu Só o que é Turma lá Turma lá do Piauí Turma lá da Turma lá da Doçelândia Turma lá da Lancharia Turma lá da Turma lá de Palpé Turma lá de Marília Turma lá de São Paulo Turma de Oculândia E claro Um salve pro Lucas Jesus Ô, Lucas Assombrado Ô, Lucas Assombrado Tchau, tchau Tchau Vai, Gael É o Gael Ó, moleque aí Fala aí, moleque Badeiro Tchau Me Pega o mal Pega o sol Tchau 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 Ô, Lucas Assombrado Olha o moleque aí, ó Olha a beleza A roça, gente Ó Fala aí, Henrique Tinha essa roça aqui pro gado Fazer o que? Pro gado comer É o milete Milete Olha aí, gente Ó A roçona aí, ó Olha aí, ó Aí, vamos andando mais um pouquinho Ó, gente É a molecada aí, ó O Gael O boiadeiro aí, ó O boiadeiro mais sacudido É que tem um chapéu na cabeça Esse moleque Dá um joia aí, Gael Dá um joia aí Aê, Gael Esse é o moleque da hora, hein Esse que fala bonito Não, para a cabeça Boiadeiro, para a cabeça, chapéu No meio do mato Tá ganhando o chapéu, ó Ó, o boiadeiro, ó, gente Ó A molecada brincando No meio da roça, hein A outra ali, ó Olha lá o outro correndo ali, ó Pra aí você não Brincando no meio da roça, hein A roça Que que a roça Que que a roça faz Que que a roça venceu A roça venceu O cara é o seu O cara é o meu É o cara é o seu Aê Dança aí no meio da roça Esse aí, dois aí Dança aí, dois aí Ó, o boiadeiro, dança aí Ó, ó, ó Moleca no meio da roça A roça venceu, gente Ó O cara é o seu O cara é o seu O cara é o seu O cara é o seu